O que eu vejo é que cada vez mais teremos montadoras repensando o Brasil, cada vez mais teremos montadoras de moto também repensando suas posições, não somente montadoras de veículos, carro, moto, caminhão, repensando sua posição no mercado, seus valores, seus produtos, sua linha, vai diminuir a linha, vai colocar um produto mais caro para poder lucrar mais e diminuir o catálogo? Pode ser, tá? Pode ser. Pode ser que nós sejamos o país das motocicletas? Pode ser. Cada vez a gente está caminhando para isso. Nós não somos ainda, porque o governo não dá nenhum tipo de incentivo. O governo só fecha o cerco para você se prejudicar com a moto. Vou repetir o que eu digo sempre aqui. O governo, o Estado, ele aplica o imposto de produto supérfluo para capacete, para jaqueta, para luva, para bota, para itens de proteção individual, EPIs, equipamento de proteção individual. O imposto incidido nisso aí é de produto supérfluo. Procura aí no Google o que é produto supérfluo, você vai entender o absurdo desse país. Sendo que capacete é item obrigatório para você andar de moto. Então é um país que não liga. É um governo, é um Estado criminoso que não liga. São os parlamentares, é o Senado, é o Judiciário, é o Executivo. Isso é o governo, isso é o Estado. Vocês entendem? É o governador. Essa turma, o Estado é isso, gente. Para de ficar enxergando como o Judiciário, ou o parlamentar, o parlamento, ou o carinha que está lá na presidência. Gente, o Estado é tripartite. Executivo, Legislativo e Judiciário. Eles são os culpados. Para de ser animal, de ficar olhando só por um lado. Larga de ser idiota. Para de ficar acendendo vela para um lado só. São três. E esse terno aqui, ele está ali ferrando. E aí o que eu faço, tio Chico? Rapaz, não compre. Mas se você tem um carro, está bom, está legal, está te atendendo, fica com o teu carro. Eu não estou dizendo, não compre carro, boicote. Eu já falei para vocês, e eu sempre preciso fazer minhas costuras, para não parecer que eu sou um cara que me contradigo. Não. Eu sempre prezei aqui o não boicote. Eu não sou a favor do boicote. Eu nunca fui. Eu acho que o boicote é você matar uma mosca com uma bazuca. Não funciona, cara. Se você boicota, você vai atrapalhar os trabalhadores, você vai atrapalhar todo o ecossistema que uma fábrica, que uma indústria automotiva, no caso, que é o nosso tema aqui, ele opera. Então, você vai atrapalhar pais e mães de família, homens e mulheres, que estão trabalhando nessa indústria, nesse conjunto de indústrias. Então, tio Chico, eu faço o quê? Consumo consciente. Você tem um carro que está te atendendo? Mesmo que seja velho, está te atendendo? Fica com o teu carro. Você vai trocar de carro por uma situação específica e você precisa comprar um carro zero? Compre. Mas compre de uma montadora que lhe respeita. Compre de uma montadora, ou uma moto, tá, gente? Compre de uma montadora que vai lhe respeitar, que vai lhe botar um preço legal, que vai lhe vender um produto que vai ter um prazo de entrega, que não vai lhe cobrar ágil, que vai lhe entregar um produto minimamente justo. Eu não estou dizendo para você deixar de comprar, até porque seria errado da minha parte. Eu nunca concordei com o boicote. Boicote é uma forma estúpida para você tomar, para você tentar mudar o mercado. O que você muda de verdade o mercado? Exigir qualidade. E você vai para quem está entregando um produto melhor, de melhor qualidade pelo menor preço. Vou dar um exemplo do que está rolando nesse momento. A Kaoa Cherry está fazendo uma pequena revolução no mercado. Tio Chico, mas é chinesa? Já fez cagada? Rapaz, eles têm feito uma evolução. Kaoa Cherry. Uma evolução constante. Fizeram a cagada, tirando um carro de linha com menos de oito meses, fizeram. Mas agora eles lançaram produtos que são superiores a várias montadoras. Qual o problema hoje de um carro da Kaoa Cherry? A baixa revenda. Baixo valor de revenda. Valorização baixa. Só isso. Mas dizer que o carro é ruim, que não tem pós-venda, tem pós-venda. Que não tem peça, tem peça. Que não tem qualidade e tecnologia, esses carros têm. E estão entregando por um preço inferior a montadoras que cá estão há décadas. Volkswagen, GM, Stellantis, que é a antiga Fiat. A Jeep está amargando aí. Prejuízo atrás de prejuízo. Estão pensando aí em renovar seu catálogo. Agora falando de moto. Ai, nosso mercado de moto é engessado. É Honda e Yamaha. 90% de mercado. Mais de 90% de mercado. E o resto? O resto está lá brigando pelas migalhas. E aí a gente está vendo quatro montadoras indianas aqui, sendo que a Royal não conta. mais três montadoras indianas. A Royal conta, mas ela não está afim de brigar. Mais três montadoras indianas que podem chegar aqui com produtos para o trabalhador e para quem não tem dinheiro para comprar moto. Interessantes. TVS, que tem moto barata e moto boa. Moto para o trabalhador. Você aí, que está todo dia ralando em cima da moto. TVS tem moto para você. E moto boa. Tem a Hero. Que se realmente colocar se realmente que não está confirmado oficialmente. A TVS já confirmou. Mas a Hero, se ela realmente chegar no Brasil e realmente aportar aqui no ano que vem, que ainda não está confirmado, não estou confirmando isso, vai trazer produtos excepcionais para quem não tem dinheiro. e a Bajad que está chegando e já chegou, tem um ano de mercado e já está mostrando para que veio. Já está montando fábrica, vai mostrar seu poder de fogo no decorrer dos próximos cinco a dez anos. Vocês vão entender a grande mudança. Vocês entendem? Então, o mercado de veículos globalmente falando está em crise. Não é só Brasil, não. É global. Eu tenho acompanhado os mercados europeu, norte-americano. A crise está alta. Inflação nos Estados Unidos, veículos subindo o preço. Os norte-americanos nunca mais tinham visto uma inflação tão grande de carros, preço. Os europeus, numa confusão mental, 2030 vai ser elétrico, não vai, o que a gente faz? Porque eles têm problemas sérios de energia lá, de geração de energia, no caso. Eles têm problemas com baterias no inverno, assim como os norte-americanos, mas na Europa é pior. Então, eles não sabem ainda. Os europeus estão no lústico-fusco. O problema é que os europeus jogaram essa bomba para a gente a partir do momento que a gente está alinhado com eles na lei de emissões de gases, emissões de gases poluentes. A gente está alinhado com os europeus, sendo que a gente é um país tropical. Ah, meu Deus. Esse país é um mangue. Mas tá bom. Então, assim, minha visão é podemos ser um país das motos? Podemos. Não somos ainda. Precisa ter política de Estado, precisamos ter estímulo para uso de equipamento de proteção individual, acabando com esse imposto cretino, precisamos ter estímulo para concorrência, para novas montadoras chegarem aqui com competitividade e não sentando na janela e tendo que gastar rios de dinheiro e se afundando aqui no Brasil com custo Brasil e impostos. Ela precisa ter o mínimo de perspectiva para poder sentar no corredor, mas entender que para ela poder alcançar a ronda ela tem que seguir algumas etapas factíveis e não com a gamificação louca que tem lá na Suframa, na Zona Franca de Manaus, que para ela poder alcançar a ronda ela tem que levar 50 anos. Isso não é justo. Isso não é factível. Além de levar 50 anos ela vai ter que gastar rios de dinheiro. E no mundo atualmente em crise sem dinheiro circulando fácil não tem como. Não é igual a 50 anos atrás. Recessão global. Então nós temos leis cretinas, um Estado cretino, um protecionismo cretino. Quando a gente fala de carro a gente tem montadoras que montam na cabeça do brasileiro de forma cretina. O brasileiro é um cretino assumido porque ele gosta de ser defenestrado e nós somos uma nação fracassada em relação a isso. Então como é que a gente muda quando a gente começar a exigir? O pessoal de carro está começando a exigir. Eu não quero carro assim não, cara. Estou pagando caro. O pessoal de moto está começando a acordar mais 10 anos atrás. O mercado de moto é muito muito ignorante, é muito atrasado. Então vamos lá, acordar. Mas eu não vejo um mercado promissor. Minto. Ele é promissor, mas o brasileiro é um jumento. Ele é um jumento selado e montado, pronto para ser explorado. Minto. 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 Legenda Adriana Zanotto